Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou a Rosário e este é o meu canal Gozar a Mulher. Se vocês são novos por aqui e acabaram de chegar, coloquem desde já o vosso like e subscrevam o canal para ajudarem o meu canal a crescer e sabem que isso é muito importante para mim. Hoje estou de volta com mais umas receitazinhas para a Airfryer. Recentemente comprei uma Airfryer, tenho vindo a testá-la, já publiquei um vídeo com algumas receitas e hoje trago mais 3. E se vocês também tiverem a Airfryer, para poderem experimentar e vale a pena se puderem comprar. Trago-vos uma receita de frango assado, outra receita de pastéis de massa de terra, que eu costumo também fazer no forno, mas fiz desta vez na Airfryer. Poupa muito mais luz e sobretudo poupa o nosso tempo. E trago-vos uma deliciosa receita de bolinhas de alheira com queijo, que são divinais. Portanto, se querem aprender, fiquem aí ligados no canal, que eu conto-vos tudo já a seguir. Bora lá para o vídeo! Vou partilhar com vocês mais uma receita aqui da Airfryer. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui duas coixas de frango do campo, elas são assim bastante generosas e portanto nós somos 4. E isto costuma dar para nós 4 uma coixa dá para 2, porque elas são grandes. E eu vou hoje fazê-las aqui, vou experimentar, hoje é mesmo assim uma expressa que eu vou fazer e vamos ver como é que corre. Vou ligar a Airfryer nos 180 graus e vou aquecê-la durante 5 minutos e depois é que vou colocar o frango. O frango tem salsal e eu tenho aqui um molho que uso muito, que é um molho caseiro que eu faço, que dá para todas as carnes, frango, para o coelho, borrego, porco, é muito fácil de fazer, mas depois na descrição eu deixo-vos ficar. O molho é feito com azeite, um calço de vinho de porto, alho picado, um bocadinho de pimenta ou picante, o que vocês quiserem, e também pimentão doce. Mas depois eu deixo-vos ficar a receita do molho e o molho é espetacular. Então eu vou ligar a Airfryer 5 minutos e depois vou pincelar com o molho, que eu costumo fazer isto no forno, mas hoje vou fazer aqui. Vamos então ligar a Airfryer para ela aquecer. Agora a cuba já aqueceu e eu vou colocar aqui um bocadinho de spray e agora vou colocar então o frango e vou pincelar com o molho. Assim. Agora vou colocar novamente aqui. Vou pôr a 70 graus 15 minutos e depois vou virar e vamos ver como é que elas ficam. Vamos ver como é que está. Eu vou virar e vou pincelar com o outro lado. Vamos ver como é que está. A Airfryer apitou agora. Vamos ver como é que está o frango. Exatamente como eu queria. Exatamente como eu queria. Ainda largou bastante o molho. Não sei se conseguem ver. Está testadinho. Exatamente como eu faço o frango e muito mais rápido. E como eu queria. E com o frango. Muito mais saudável. Mais uma receitazinha para a Airfryer. agora vamos então a mais uma receitazinha air fryer, o que é que eu fiz? eu já coloquei um bocadinho de spray na cuba e hoje vou fazer aqui uns pastéis de massa terra eu costumo fazê-los no forno ou às vezes fritar, mas para evitar um bocado a gordura, normalmente faço no forno e eu uso esta massa, a massa já vem pronta, vem em discos que é esta massa terra pasta do dia esta costumo comprar no continente não sei se os outros supermercados terão, mas eu compro sempre no continente esta massa tem a vantagem de podermos usar em receitas salgadas ou doces, também já fiz pastéis de chila com ela e fica super deliciosa vou colocar então os pastéis na air fryer e vou colocar também num bocadinho de spray aqui claro que é mais rápido do que o forno eu vou colocar 7 minutinhos a 160 graus vamos ver como é que são super crocantes ainda tenho a air fryer a funcionar faltam os últimos pastéis ficaram assim, maravilhosos, crocantes exatamente como eu costumo fazer no forno mais uma receitinha para a air fryer vamos então fazer mais uma receita da air fryer hoje vou partilhar com vocês uma receita muito simples eu por acaso costumo fazer no forno mas hoje vou fazer na air fryer vamos ver como é que corre tenho aqui duas alheiras tenho aqui duas alheiras que eu já tirei da pele são de caça estas que eu estou a usar são de caça tenho aqui metade de uma cenoura ralada a cenoura não era muito grande 75 gramas de queijo ralado vamos precisar de 2 ovos e depois para moldar as bolinhas 2 colheres e meia de sopa de pão ralado e depois vou também vamos precisar de pão ralado para panar as bolinhas para elas irem a air fryer estas bolinhas não são para fritar porque se for para fritar vão-se desmanchar todas é para o forno ou air fryer vamos então desmanchar aqui vai mesmo à mão vamos lá vou juntar agora os ovos vou abri-los aqui vou abri-los aqui a cenoura vou juntar agora o pão ralado sim depois se for preciso vamos mais um bocadinho mas vou só pôr 2 e meia e agora os 75 gramas de queijo o pão ralado isso vai mesmo a mão Vamos lá. E eu coloquei cenoura, porque em casa os meus filhos não gostam muito de um alimento que eu vos vou dizer. Também fica muito bem com os pinapes, mas como eles não gostam muito, eu coloquei cenoura. Eu acho que estão bem. Pronto. Assim. E depois vamos passá-las então por pão ralado. Bolinhas prontas, vou agora passar então por pão ralado. Tchau. 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 180, vou pôr 15 minutos, vamos ver. Air Freya, então, vamos ver. Espetáculo. Vou colocar aqui. E aqui temos... Vamos provar. Muito bom, não é? Muito bom, não é? Eu tenho isto um pouco de espantar. Hoje partilhei com vocês mais 3 receitas da Air Freya. Como viram, muito fáceis de fazer e que nos poupa muito tempo, sobretudo para mulheres que trabalham fora de casa, como no meu caso. E mesmo aquelas que estejam por casa e querem ter tempo para fazer outras coisas, na Air Freya é muito mais rápido e também consome muito menos luz e a comida fica super, super deliciosa. Partilhei com vocês o frango assado, uma receita de frango assado que eu fazia no forno, mas agora faço sempre na Air Freya. Os pastéis de massa terra que passei também a fazer na Air Freya e ficam deliciosos. E umas deliciosas bolinhas de alheira com queijo que são divinais. Muito fáceis de fazer, como viram. Podem até fazê-las antecipadamente e congelar. E depois tirar um bocadinho antes e colocar na Air Freya. Ficam muito, muito boas. Chama a vossa atenção que estas bolinhas de alheira não são para fritar, são para ir ao forno, porque se forem fritar elas vão-se desfazer. Se quiserem fritar, não pode ser com este processo. Eu tenho também já uma receita no meu blog de bolinhas de alheira para fritar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se gostaram, coloquem desde já o vosso like. Subscrevam o canal, se vocês são novos por aqui. A quem já o fez, grata de coração. Um grande beijinho. E por hoje eu te despeço. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau. Tchau.